Qual é o rumo do seu negócio? Qual é o perfil do seu cliente? Qual é o seu foco, hein? Muito bem, pessoal, estamos começando mais um vídeo especial para você que quer começar a empreender nesse mundo pet, esse mundo animal, hein? Esse já é o terceiro vídeo dessa série e os outros estão linkados aqui no box de descrição, tá? Se você gosta dessa série, me deixa saber clicando no like, se inscrevendo no canal e comentando qual outro assunto você quer que eu traga nesse estilo aqui no canal. Se você não me conhece e cai nesse vídeo de paraquedas, meu nome é Paula, sou médica veterinária e sou empreendedora no mundo pet. E aqui nesse canal eu compartilho muito do que eu vivencio no meu dia a dia. Na minha opinião, o tema do vídeo de hoje é o que vai determinar o sucesso inicial do seu empreendimento. Qual que é o seu foco, hein? É loja? É veterinária? É bantosa? É hotelzinho? É loja focada em animais tipo gato? É loja focada em animais tipo cachorro? É loja focada em animais exóticos? Qual que é realmente o seu foco? Ó, veja bem, eu não tô falando que se você tem uma coisa, você não pode ter a outra. Mas você tem sim que determinar um foco e esse foco ser sempre a sua prioridade. Por exemplo, no meu negócio tem tudo isso que eu contei pra vocês. Eu tenho veterinária, eu tenho hotelzinho, eu tenho bantosa, eu tenho loja. Porém, o meu foco é sempre em clínica veterinária. Por exemplo, se eu tenho dois investimentos que eu preciso fazer de urgência, um na clínica veterinária e um no hotelzinho, eu sempre dou preferência pra fazer primeiro de clínica veterinária. Se eu tenho uma grana extra e eu quero colocar alguma coisa diferente, aí eu tenho várias áreas que eu posso fazer isso, mas sempre a preferência, o foco, o que a gente quer virar referência é em clínica veterinária e por isso a gente sempre pensa primeiro na parte clínica e depois nos demais. Os demais eu vou colocar como nome de complemento, tá? O foco é a clínica, os complementos são as outras coisas. Tudo que a gente consegue agregar valor no seu empreendimento é positivo. Por exemplo, se você tem uma casa, como é o meu caso, né, aqui a gente tem a clínica, ela funciona numa casa grande, né, então eu tenho espaço para tudo, inclusive o hotelzinho. O hotelzinho não era prioridade, nunca foi, mas a gente resolveu agregar o hotelzinho simplesmente porque a gente tinha um espaço ali e ele ajuda a gente nas contas. Isso é positivo principalmente no começo, porque no começo você não vai ter, tipo, muitos clientes fiéis em clínica, muitos clientes fiéis em bantosa. Então, tudo que você puder ajudar para agregar valor, desde que não atrapalhe o seu foco, é viável sim. Você ter um foco é o que vai fazer com que você vire referência no bairro, você vire referência na cidade, talvez até no seu estado ou no seu país. Isso acontece com muitas clínicas, muitos hospitais por aí que são referências nacionais, gente. Imagina você criar um negócio pensando, ah, um dia eu vou virar alguém, um dia eu vou virar alguém e o seu negócio vira uma coisa de referência nacional. Isso com certeza é muito gratificante e com certeza as pessoas que chegaram nesse patamar tiveram um foco. A não ser que você pense em algo muito inovador, né, que não tem na sua região, na sua cidade ainda, mas o que pode levar a... que é um negócio um tanto quanto perigoso, né, que pode levar a falência e tal, que pode não pegar por ser exatamente alguma coisa que você não sabe, você não tem referência, se dá certo ou não, ou então uma coisa que vai exigir de você um investimento inicial muito grande, tá, uma coisa muito grande, por exemplo, uma loja gigantesca que você compra demais, né, então você consegue jogar o seu valor lá embaixo, então todo mundo vai saber, nossa, aquela loja lá é grande, ela tem tudo o que eu preciso, e o valor dela é menor do que qualquer outra loja veterinária ou qualquer outra loja pet que tem. Então, é... se você, né, estiver pensando pequenininho, assim, que nem eu, num negócio que vai crescendo ao longo do tempo, você tem sim que ter um foco real, tá, porque esse foco é que vai ser determinante pra você virar referência naquilo que você tá focando. Ó, esse vídeo vai ser rapidinho, mas o que eu realmente queria que você guardasse, de tudo isso que eu falei até agora, é aquela velha frase clichê, mas que é a pura verdade, que é, quem atira pra todo lado não acerta em ninguém, porque realmente, gente, se você atira pra todo lado pode acontecer de você acertar alguém por um acaso, mas talvez o seu tiro não seja tão certeiro assim, essa pessoa cai de paraquedas no seu negócio e tal, e não quer dizer que ela vai se fidelizar ali, né, então, se você quer realmente crescer alguma parte, você tem que focar bastante nela, não adianta você, ah, eu vou pôr um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, e daí eu, né, coloco mais um pouquinho aqui, ao invés de você focar realmente numa coisa. Outra coisa, se você não pensa em crescer no seu nicho, em ser referência no seu nicho, não adianta nem se abrir um negócio, tá, porque o negócio, ele vai virando boca a boca, a pessoa vai gostando do seu serviço, e a partir daí você vai conseguindo muito mais clientes, porque quando um cliente vem por indicação de outra pessoa, a chance dele ficar ali com você é muito grande. Então, se você tem referência em banitose, por exemplo, o seu banho é um preço justo, o banho fica legal, o tosador é super caprichoso e tal, rapidinho, você vai, isso vai se espalhar, né, pelas pessoas que estão ali próximas de você, e você vai criando uma referência ali, né, então, pensa sim em ser bom, pensa sim em ser referência, hoje a gente não tem mais espaço para lugares bons, a gente só tem espaço para lugares excelentes no mercado, vocês podem pesquisar isso em qualquer lugar de marketing, vocês vão ver que realmente não existe lugar mais ou menos mais, é um lugar bom também não quando está conseguindo se manter mais, os lugares que conseguem se manter agora são os lugares ótimos, independente do que for e do porquê. É isso então, se você gostou do vídeo, deixa o like, não deixa de se inscrever e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!